A Universidade Aberta do Brasil, Polo de Pato Branco, oferta oito cursos de graduação e especialização. Formação possível por meio de parcerias com cinco universidades estaduais e federais. Os cursos são à distância, totalmente gratuitos. E neste momento a novidade é que o Polo da UAB aqui de Pato Branco, em parceria com a Unicentro, está ofertando uma nova possibilidade de especialização de pós-graduação, preparada especialmente para os professores. São 30 vagas disponíveis para especialização em educação digital para os anos iniciais do ensino fundamental. As inscrições estão abertas. Destinada a professores do ensino fundamental 1, professores de primeiro a quinto ano, professores da rede pública ou rede particular, que comprove que estejam atuando no ensino fundamental. Vai ajudar os professores a trabalhar com materiais digitais, a melhorar suas aulas nesse sentido. O Polo de Pato Branco está aberto para sanar dúvidas e auxiliar no processo de inscrição. As inscrições até dia 16 de outubro é diretamente pelo site da Unicentro. Então é eventos.unicentro.br No site ele consegue fazer isso, mas também aqui no Polo, através do nosso telefone, a gente também dá maiores informações. Se alguém precisar de auxílio na hora de fazer a inscrição, também pode chegar aqui no nosso Polo, que a gente consegue auxiliar. O nosso horário de funcionamento é das 8 da manhã até as 21 horas, de segunda a sexta. Sem fechar para almoço? Sem fechar para almoço.